Galdames, concordo com o Payet, concordo com o Verretti, tá escuro. Lançamento pro Verretti, lá vai o centroavante, vai pirata, é pra fazer, invadiu, cruzou, Payet! Gol! No Vasco, Dmitri Payet! Tenta o carrinho, o Verretti fica com ela, tentou a caneta, ela sobrou pro Payet. Protegeu, foi falta, Adson bateu, Dida defende! Acionou o Lucas Santos, cruzamento, Medel, corta de cabeça. Rebote, Ronaldo de frente, bateu, Léo Jardim de mão trocada! Piton com o Adson, Adson levou pro Payet, linha de fundo pela esquerda, fez a fita desconcertante, rolou atrás. Ajeitou o Vasco, o Adson bate, 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 é gol! Golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Vasco, o Adson! Anderson Rosa, Lucas Santos, enfiada de bola pra área, Patrick, de costas, fez o pivô, Lucas Santos, girou atrás, Anderson Rosa, bateu pro gol e a defesa do Léo Jardim. Ronaldo invadiu pela direita, cruzou o segundo pau, Joás e pra fora! Foi bem na jogada! Esforza de primeira com o Piton, de novo com o Esforza, de novo com o Piton, pelo meio, Verrete, pro Piton na área, faz o gol, bateu pra fora! Vem Vasco, vem o Vasco, vem a Adson, liberou legal, assistiu o turbo, vambora a Adson, enfiada de bola pro Verrete, pro meio, cruzamento, ela vai sobrar, Paulo Henrique, ajeitou e acabou perdendo. Aqui, tá passando o Lucas Piton, ele viu, e deu pro Piton, invadiu a área, pode marcar, travado, ela sobrou, rolou no meio, pirata, bate, 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 em cima da marcação! Jogador apenas na barreira, quase 11 do segundo tempo, partiu o Paier, cruzou, fechado, o toque, ela passou! Esforza! André, pedindo, passou sozinho o Ronaldo, recebeu o Vasco nesse momento, se defende, cruzamento pra área, Medel não cortou, pegou, Léo Jardim! André, recebeu na meia esquerda, balança o corpo, já faz a finta, passa por dois, enfiada de bola pro Verrete, vai marcar o terceiro, o Pirata bateu, é gol! Gol! Do Vasco, o Pabllo Verrete, o Pirata não perdoa! Autoriza o árbitro, partiu o Guilherme Silveira, na trave! Acelerar pela esquerda, já passou pelo primeiro, trouxe por dentro, passou pedindo, a bola é boa, pintou a chance do Vasco, sai do gol, goleiro! A bola era pro Rossi, dentro, passou pedindo, a bola é boa, pintou a chance do Vasco, sai do gol, goleiro! A bola era pro Rossi, escanteio pela esquerda, partiu o Dimitri, levantou, fechado, a zaga corta mal, Rossi dominou, levantou de novo, afasta a defesa! Carvalho, pelo meio com o David, deixou passar pro Paier, a jogada é boa, o juiz atrapalhou! Vem Paier, mais um drible, que bolão pro David, vai marcar golaço! GOLAÇO! GOOOOOOOL! E compaier, tem aqui na direita o Paulo Henrique, que bolão pro Paulo Henrique, cruzamento de primeira na boca do gol, ela vai pra fora! Primeira, vem o chute pro gol, é o Jardim pra pegar o chute do Vinícius! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!